Esporte na TV Circulando. Oferecimento Unimed e Avelar e Couto. Um abraço pra você com a gente na TV Circulando. Imagens direto do Clube Náutico Araraquara, o maior clube da América Latina. Berço de muito esporte, lazer, recriação, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Estamos no Campo 1. Dia dos pais, dia de festa, dia de emoção no futebol. Daqui a pouco, após o intervalo, vamos curtir um dos jogos das quartas de final do Campeonato Supermaster. Esse jogo é jogo da volta. Vale classificação as semifinais. E daqui a pouco, então, a bola volta a rolar no futebol do Náutico e nós vamos com ela aqui na tela da Circulando pra você. Até já. Fique com a gente. Esporte na TV Circulando. Clínica Cefisa, especializada em fisioterapia e atividade física, conta com profissionais de educação física capacitados e em constante atualização pelo Instituto Cefisa, empresa pioneira em cursos de formação dos mais diversos métodos e técnicas. Apresenta tratamentos individualizados ou em grupos reduzidos. Atende as áreas ortopédicas, reabilitação de joelho e quadril, junto ao Instituto Trata, traumatológicas e neurológica, adulto e infantil. E atividades como HIIT, treino intervalado de alta intensidade, hidroginástica e pilates. Clínica Cefisa. ArcelorMittal se destaca no interior de São Paulo como empresa especializada em corte e dobra de barras de aço para construção civil. Equipamentos modernos asseguram qualidade e rapidez dos trabalhos. A estrutura do galpão, de mais de 4 mil metros quadrados, permite pronta entrega dos serviços em vergalhões e chapas, cantoneiras, tubos e perfis para a indústria. A ArcelorMittal colabora com o meio ambiente, reciclando sucata. O material recolhido é colocado em containers e levado para ser transformado novamente em aço. ArcelorMittal, participando do desenvolvimento do Brasil. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos e passe momentos agradáveis, num ambiente aconchegante. Morada do Sul, com uma vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, voltamos agora em definitivo direto ao Clube Náutico Araraquara. Estamos no Campo 1, durante uma programação de muita festa no Náutico, Dia dos Pais. A rodada do futebol acontecendo em clima de decisão, principalmente nas categorias Supermaster, que é essa que nós vamos curtir e veterano, tudo para você na programação da TV circulando. Aí em campo, associados do Clube Náutico Experientes, já passaram dos 50 anos de idade, estão na categoria Supermaster. Campeonato muito bacana, muito equilibrado. Este é o jogo da volta. Na ida, o time com uniforme branco, Cal Fertilizantes, venceu a Imobiliária São Paulo 3 a 2. Por isso, joga com a vantagem do empate. Vamos então conferir as escalações. O time da Imobiliária São Paulo traz o Paulo no gol. 5, Ailton. 9, Pedrão. 11, Zezinho. 8, Idemauro. 10, Lemão. 4, Paçoca. 3, Marcelo. Cal Fertilizantes. Eu tenho o Alexandre no gol. 4, Carlos Augusto. 3, Pantera. 5, Fran. 8, Cal. 7, Claudecir. 9, Ferrinho. 2, Cazuza. 6, Neno. O árbitro Donizete Faria, que você observa aí nas imagens de Orivaldo Moreira, aqui no campo 1. Já olhou para o relógio, tudo ok. Os dois times vão se posicionando. E o Donizete olha para os goleiros. Vai autorizar, vai começar a disputa de uma vaga. As semifinais do Campeonato Supermaster. Primeiro semestre, temporada 2017. Clube Náutico valendo. Valendo. Vamos então para os primeiros 25 minutos. Este jogo que promete equilíbrio, emoção. Como já dissemos na abertura da transmissão. A partida de ida apresentou a vitória do Cal Fertilizantes. O time com o uniforme branco, para que você já comece a se situar quem é quem em campo. O time do Cal todo de branco. Detalhes em verde. Venceu o primeiro jogo das quartas de final. 3 a 2. Por isso joga com a vantagem do empate. Já o time da imobiliária São Paulo. Você vê, vai com tudo ao ataque. Porque só a vitória interessa. O empate então é do time do Cal. O Pantera empurrou, fez falta. E vai tomando posição Zezinho Estroz. Camisa 11 para bater a pauta. Primeiro ataque do time da São Paulo. Carlos Augusto fica ali. O único jogador da barreira. A preocupação do Alexandre. Bom goleiro Alexandre. Carlos Augusto faz o corte. A bola fica com o Cal. Prende bola. Pressionado pelo Zezinho Estroz. O árbitro Donizete Faria. Que você vê aí. Inteirinho. Na imagem do Orivaldo. Acabou pegando a falta. Começo de jogo. Estamos no campo 1. A bola vai rolando. Simultaneamente. Em outros campos. No autêntico show de bola. De futebol no Náutico. Participação de associados. De várias gerações. Se encontrando. Através das rodadas do futebol no Náutico. E neste domingo. Com programação voltada aos pais. A homenagem ao dia dos pais. Também na área esportiva. Torneios acontecendo em várias modalidades. Tem tênis. Tem bote. Tem beat tênis. Tem muita coisa interessante no Náutico. Além de atividades de recriação. Música ao vivo nos bares. É o clube Náutico. Oferecendo uma programação bastante versátil. Atendendo a todas as preferências. E Demauro finaliza. O primeiro chute a gol foi do time da Imobiliária São Paulo. A chegada do camisa 8. E Demauro você viu. E o Pantera sai jogando. Este é o Fran. Tocando bola do time no calço. Sem pressa. Vai administrando neste início de jogo. A vantagem do empate que tem. Aí o Pantera. Carlos Augusto. Tocando mais à frente. Antecipação. É do Lemãozinho. Vai levando o Lemão. Puxa por dentro. Trabalha a paçoca. Tentativa de abertura. Para o Zezinho. Forte demais. O passe é lateral. Esporte na TV circulando. Clínica Cefisa. Especializada em fisioterapia e atividade física. Rua Henrique Lupo 522. Telefone 3333-1003. Este é o Fran. Tocando para claudecer. Apertado pelo Zezinho. A bola sai. Time da Imobiliária São Paulo. Precisando da vitória. Evidente. Lança-se todo à frente. E tenta pressionar a saída de bola do aniversário. Mas agora o time do Caos chega bem. Chegava. Tentativa de enfiada do Caos para o Ferrinho. O toque forte demais. A bola para fora. Linha de fundo. É tiro de meta para o Paulo. Neste domingo onde o sol vai aparecendo. Uma manhã bastante agradável no Clube Náutico Araraquara. Mais um dia repleto de lazer, de esporte. De muita qualidade de vida. Associados se encontrando, curtindo a vida. Os bons momentos da vida, diga-se de passagem. Olha o Alexandre. Sai bem goleirão. Alexandre que foi um dos destaques do time do Caos na primeira partida, das quartas de final do Campeonato Supermaster. 3 a 2 vitória do time dele. O Alexandre pegou muito. Lançamento para o Ferrinho. A marcação do Pedrão. Os dois se enroscaram ali. O Pedrão abre os braços, dizendo que não fez nada. O Donizete convicto correu em direção ao local onde ele entendeu que houve a falta. Marcou e o time do Caos tem ótima chance para abrir o placar. Vamos acompanhar a cobrança. Caos e Carlos Augusto são as opções do time e boas opções. O Caos chuta forte. Carlos Augusto um pouquinho mais colocado. autorizado. Vai bater o Carlos Augusto ali. Rola para o Caos. O que acerta o Pedrão. Sobra de bola do Paçoca. Este é o Zezinho Estrozzi. Vai levando. Alô, Américo. Zezinho Estrozzi. Moram em Américo. Os filhos do Zezinho. Jogam futebol também. São bons de bola. E começaram na base do Náutico. Categorias de base do Clube Náutico, que inclusive tem rodada hoje. Bola rolando nas categorias de base. Pré-minim, mini infantil. É a programação completa do Clube Náutico. Reunindo centenas de associados na prática do esporte. Olha o Zezinho. Vai levando. E também nos eventos sociais. Este é o Ailton Balistere batendo em cima do Carlos Augusto. Bola pela linha de fundo. O descanteio. E o próprio Ailton já vai tomando posição para bater. Estamos no campo um. Curtindo um dos jogos das quartas de final do Supermaster. Do Náutico. Tira bem de cabeça o carro. E na sequência o Idemauro desvia. Esporte na TV circulando. Restaurante Morada do Sul. O melhor custo-benefício. Rua Pedro Zezé Larocca. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Iguatemi. Olha o recuo mal feito. O Alexandre pega. Vamos acompanhar novamente com o ArcelorMittal. ArcelorMittal é a só ali o Paçoca batendo. E o Alexandre salvando. Eu falava do goleiro. Que foi destaque no jogo anterior das quartas de final. E o Alexandre já começa a mostrar serviço. Você viu. Após o vacilo ali na saída de bola do time do Cal. Fertilizantes. O Paçoca finalizando. E o Alexandre defendendo. Tirando com o pé. Aí o lançamento mais longo do Pantera. A antecipação bem feita do Idemauro. Aí o Limãozinho. Chega bem Pantera. Carlos Augusto. Sistema defensivo do time do Cal. Bastante seguro. Pantera. Carlos Augusto. O Claudessi recuando. Ajudando juntamente com o Cal. Olha que boa bola do Cal para o Fran. Subiu um pouco. Mas a intenção foi muito boa no lançamento do Cal. Linha de fundo. Tiro de meta. Zero a zero. E o Pedrão sai jogando com o Zezinho. É a categoria Supermaster. Associados acima dos 50 anos de idade em campo. No clube náutico. O empurrão do Carlos Augusto para cima do Ailton. Em cima do lance o Donizete. Parou o jogo marcando. Vai tomando posição. Pedrão. Vai todo ao ataque o time da Imobiliária São Paulo. Idemauro. Zezinho. Paçoca. tentou giro. Linha de fundo. A bola saiu. E é tiro de meta para o Alexandre. Deixa para o Pantera sair jogando. Campeonato Supermaster. Bastante equilibrado. Vamos conferir as campanhas. destes dois times que brigam por uma vaga às quartas de final. O time da Imobiliária São Paulo. Que se defende aí com o Idemauro. E vem ao ataque com o Alemão. Vamos acompanhar. Aí o Alemãozinho. Bela enfiada para o Idemauro. Que toca. E o Alexandre defende. De novo para você. Clínica Cefisa. Trazendo a enfiada. Observe. Alemão. Idemauro. Bate o Alexandre. Segunda importantíssima intervenção do Alexandre. A enfiada do Alemão de quem tem visão de jogo. Você viu a enfiada do Alemão para o Idemauro. Belíssima enfiada de bola. Segunda chance de gol do time da Imobiliária São Paulo. Segunda. Ótima intervenção. Belo giro do Alemão. Ia levando. Foi agarrado pelo Claudecir que leva amarelo. Está aí. A falta é inevitável. Porque no que o Alemão girou. Avançou. Ganhou espaço. Ia saindo na cara do Alexandre. E o Claudecir não pensou duas vezes em puxá-lo. Em derrubá-lo. Cometendo a falta. Foi a chamada falta providencial. Aí o Totomando posição. O Alexandre pega. Pé de três na barreira. E já pegou duas boas sinalizações. Vamos ver agora. Ailton tomando posição. Barreira fora do lugar. Indicado. Agora sim. O Donizete vai autorizar. Este é o Ailton na cobrança. Vamos acompanhar. Parte Ailton ajeita. Pedrão. Pela linha de fundo. Tiro de meta. Agora então a gente vai às campanhas dos times. Na fase de classificação. Em doze jogos que disputou o time da Imobiliária São Paulo. Ficou em quarto lugar na classificação geral. Obtendo quatro vitórias. Três empates. Cinco derrotas. Já o time do Cal Fertilizantes. Com o seu uniforme aí todo branco. Terminou a fase de classificação. Em doze jogos. Quinto colocado. Quatro vitórias. Cinco derrotas. Três empates. O time da Imobiliária São Paulo. Veio para as quartas de final. Com a vantagem do empate. Por ter terminado a classificação geral. Numa posição melhor em quarto lugar. Já o time do Cal. Como ficou em quinto. Veio para as quartas de final. Com a necessidade de vencer. E ganhou o primeiro jogo. E reverteu a vantagem do adversário. Por isso hoje na partida da volta. Tem a vantagem do empate. Aí Idemauro para a cobrança do escanteio. Primeiro tempo de partida. Passamos dos dez minutos. Zero a zero. Autorizado Idemauro. Aí o levantamento. A bola passa por todo mundo. Esporte na TV circulando. ArcelorMittal é aço. Telefone 33010977 Araraquara. Aí a dupla de zagueiros tocando bola. Carlos Augusto, Pantera. É o campeonato supermaster do Clube Náutico para você. Na tela da Circulando. Muito obrigado pela audiência. Pela companhia. Olha que boa bola do Lehmão para o Idemauro. Chega Carlos Augusto. E foi marcado ali o toque. Com o braço. A falta já cobrada. E o Pedrão se manda. Vem ao ataque. Tem espaço. Pode até bater. O Pedrão chuta forte. Rola para Ailton. Olha o Ailton aí. Tentando o lençol. Ferrinho chega. Ailton insiste. E a bola vai embora. Linha de fundo. Tiro de meta. O ranking dos goleadores. Deste campeonato supermaster do Clube Náutico. Apresenta o Ilcinho. 29 gols em 12 jogos. O Ilcinho realmente jogando um futebol de encher os olhos. O Ilcinho. Você já acompanhou gols do Ilcinho em transmissões que fizemos do campeonato do atual campeonato supermaster do Náutico. Ele que joga pelo time. Primeiro colocado. Olha que boa bola do Carlos Augusto para o Fran. Chega. Ferrinho. Ajeita. Cal. A chance pro gol. A bola vai embora. Vamos conferir de novo o lance. Com o Arcelor Metal. Qualidade em ferro e aço. Veja só. A bola. Chegando no Ferrinho. O cruzamento. E o Cal finalizando para fora. Bom momento. A primeira chegada. Mais perigosa no time do Cal Fertilizantes. Jogada que começou com o Carlos Augusto. E depois terminou com a finalização do Cal. Bom momento. O time do Cal Fertilizantes adota exatamente esta postura de se defender e descer ao ataque somente na boa. Este é o Lemão. Vai se destacando. Fazendo boa partida. O toque por dentro por o Idemauro. O Pantera atira parcialmente. Insiste Idemauro e a bola vai embora. Linha de fundo. É tiro de meta para o Alexandre. Zero a zero. Mas o Iusinho, que é jogador do time Alcatec. 29 gols. É o líder do ranking dos artilheiros. O time dele, o primeiro colocado. Não está participando da rodada de hoje. Ficou no chapéu. Folgando o time do Iusinho. Principal artilheiro. O segundo principal artilheiro. O Zorinho, 12 gols do time do Toscana Imóveis. E o goleiro menos vazado, com menos gols sofridos também do Alcatec. O Márcio. Aí o Lemão. Ele leva a pé direito. Bate. Alexandre bem colocado. Pega. E sai jogando. Segue zero a zero. Primeiro tempo de quartas de final. Campeonato Supermaster. Clube Nautico Araraquara para você. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Durante a semana, você com a gente na TV circulando, curtindo o futebol do Náutico em vários horários. Às segundas, dez da noite. Terças e quartas-feiras, nove da manhã, quatro da tarde e dez da noite. Aos domingos, tem também futebol do Náutico para você acompanhar. Quatro da tarde. Este é o Alexandre. Primeiro tempo, quinze minutos e nada de gol. Esporte na TV circulando. Clínica Cefisa, especializada em fisioterapia e atividade física. Rua Henrique Lupo, 522. Telefone 3333-1003. Aí o arremesso para Zezinho. Tá todo mundo marcado, tá difícil. E o Lemão, olha o Lemão aí. Dois a marcá-lo, acaba perdendo a bola. E o Cládeci trabalha com o Fran. Bola rolando. Campo 1, Clube Náutico Araraquara. Domingo em que o Clube Náutico celebra o Dia dos Pais. Programação festiva. Olha o Ailton chega na antecipação. Ele claudecia. A bola vem para o Zezinho. E o Cal ali no lance. Acabou levantando demais. O pé. Involuntariamente atingiu o Zezinho. Mas tudo bem. Na sequência, pediu desculpas. E segue o jogo. Este é Idemauro. Tá difícil abrir ali. O sistema defensivo do time do Cal. Todo mundo atrás. Tocando bola. A equipe da Imobiliária São Paulo. Tô falando, olha. O Ailton. Agora o Ferrinho. Ia metendo o lençol, Ferrinho. E a falta para cima do Ferrinho. E a galera gosta. Cornetas de plantão. Aproveitam ali para se manifestar. A galera que vem para tirar a onda. É o clima de amizade. Faz parte do futebol. Isso é muito bacana. E essa galera também se reúne após os jogos. Após as rodadas no quiosque bar. Para comentar detalhe por detalhe. Do que rolou na rodada. Olha o Carlos Augusto. Ele bate a falta de longe. Ela chega no Fran. E a arbitragem parou ali. Já pegando a irregularidade. E o time da Imobiliária São Paulo sai tocando. Este é o Zezinho Strasse. Ailton. Placate 0 a 0. Valendo vaga. Semifinais. Campeonato Supermaster. Temporada 2017. Carlos Augusto. Claudecir. Pantera. Tira. De qualquer maneira. Joga sério o Pantera. No que ele está certo. Não pode vacilar não. Esporte na TV circulando. Restaurante Morada do Sul. O melhor custo-benefício. Rua Pedro José Larocca. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Iguatemi. Olha o Claudecira. Ele fica com a bola. Leva para a esquerda. E o Paulo acompanha. Ele tinha o Ferrinho correndo pela direita. Preferiu a finalização. O chute saiu fraco. E o Paulo apenas acompanhou. Aí está o goleiro. Trabalhando com o Idemauro. Aqui na esquerda Zezinho. Avança Zezinho. À frente dele fica o Carlos Augusto. Novamente Idemauro. O Neno acabou de entrar. Pantera. Ferrinho. Lá vai o atacante. Conseguiu evitar a saída aqui na lateral. Mas depois não deu. A bola se perdeu pela linha de fundo. Tiro de meta. Um jogo equilibrado como se esperava. É o jogo da volta. Lembrando que na ida 3 a 2. Para o time Ducal. Que reverteu a vantagem do adversário. Este é o Pedrão. E o Idemauro. Que é o responsável em fazer a ligação. Meio ataque. Vem buscar. Jogo aqui no campo de defesa. Passe mais à frente pelo Lemãozinho. A bola passa por ele. Tira a Pantera. Pedrão e Ferrinho. Aí o Ferrinho. Camisa 9 contra a camisa 9. Atacante e zagueiro. Aí o Cal. Menou. E o Cal acabou sendo acertado pelo Ailton. No que o Cal tocou a bola, o Ailton chegou. E não conseguiu brecar. Acabou atingindo o Cal. Fica caído o Cal. Ali sentindo perna esquerda na chegada do Ailton. Jogo parado para o atendimento ao Cal. Esporte na TV circulando. ArcelorMittal é aço. Telefone 33010977 Araraquara. Tudo ok com o Cal. A partida será reiniciada aqui no campo. Com o lateral que você vê do Zezinho para o Idemauro. Ailton fica por dentro. Corre Lemão pela direita. Zezinho aqui lado esquerdo. A bola para o Lemão. Nenodezinha de cabeça recua para o Alexandre. Aí o Alexandre. Segurou a onda na primeira partida. Nas quartas de final. E ajudou o time dele. A garantir a vantagem do empate. Aí o Toro Desio. Claudecir. A marcação do Lemão. Ainda Claudecir. Ferrinho. Claudecir. Olha jogar aqui pela direita. Avança Claudecir. E o braço do Idemauro apareceu. O toque com o braço Idemauro. E o time do Cal Fertilizantes tem um bom momento de novo em bola parada. Chegando Carlos Augusto e Cal. Os dois ali próximos da bola. O Paulo pede três na barreira. Bom momento. O jogo passa dos 20 minutos do primeiro tempo 0 a 0. Lá vai Carlos Augusto. Desvio do Idemauro. A bola passa bem perto da trave esquerda. No que o Idemauro desviou ia fazendo o gol contra. Levou o maior susto do Idemauro ali. Para a sorte dele a bola caprichosamente. Passou rente a trave. O escanteio para o Cal. Vamos acompanhar. Aí o Cal no levantamento para o Carlos Augusto. Idemauro. Esporte na TV circulando. Clínica Cefisa. Especializada em fisioterapia e atividade física. Rua Henrique Lupo 522. Telefone 3333-1003. Agora a falta marcada no Carlos Augusto. De falta em falta o time do Cal Fertilizantes vai chegando. E agora o Paulo aumentou o número de integrantes da barreira. Ele pediu quatro. Um saiu. O Marcelo saiu. Permanece em três. Lá vai Carlos Augusto. Arriscou direto linha de fundo. Momentos finais do primeiro tempo. E fica toda a decisão para a segunda etapa. Pelacar de 0 a 0. É a categoria Super Master. Categoria muito bacana essa. Reunindo associados acima dos 50 anos de idade. E o Clube Náutico organiza com muita competência também este campeonato Super Master. Campeonato muito equilibrado nesta temporada 2017. E todo mundo brigando aí pelo título. Vai tomando posição o Ailton para bater a falta. O Neno fica na barreira. O Carlos Augusto também. O Alexandre diz que a barreira está bem posicionada. O Ailton solta a bomba, porém, não acerta o alvo. E a galera tira a onda ali no Ailton. Não faltam comentários. Bastou um erro para que as cornetas comecem a suar. Olha o lançamento para o Ferrinho. Tentou. Carlos Augusto. Bom de bola, Carlos Augusto. Ele rola para o Schalke. Manda para o gol. 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 Com assistência de Carlos Augusto. E ArcelorMittal. Qualidade em aço. Mostra de novo o gol para você conferir. A assistência do Carlos Augusto. Eu falava. Carlos Augusto, bom de bola. Viu o Cal chegando. Rolou e o Cal soltou a bomba. Como normalmente ele costuma fazer. Chuta forte. O Paulo nada pôde fazer. Nos momentos finais do primeiro tempo. Cal faz 1 a 0. Para o time do Cal Fertilizantes. Se o empate já era um grande negócio, imagine agora. Vai se aproximando mais das semifinais. O time do Cal Fertilizantes 1 a 0. Esporte na TV circulando. ArcelorMittal é aço. Telefone 33010977 Araraquara. Aí o Lehmão tenta. Marcelo. Correndo pela direita. A bola correu mais do que ele. Saiu. E é lateral. É o Clube Náutico com o seu futebol simultaneamente. Torneios em várias modalidades. Programação movimentada. Clube Náutico celebrando o Dia dos Pais. Com a participação da família. Associados reunidos. Curtindo a vida. Nesses momentos de muito esporte e lazer. E não há tempo para mais. Donizete faria. Aponta para o centro de campo. Termina o primeiro tempo com um gol do Cal. A equipe do Cal Fertilizantes vence a imobiliária São Paulo 1 a 0. Daqui a pouco tem toda a decisão. Nada está definido. Até já. Voltamos logo após o intervalo. Esporte na TV circulando. ArceloMittal se destaca no interior de São Paulo como empresa especializada em corte e dobra de barras de aço para construção civil. Equipamentos modernos asseguram qualidade e rapidez dos trabalhos. A estrutura do galpão de mais de 4 mil metros quadrados permite pronta entrega dos serviços em vergalhões e chapas, cantoneiras, tubos e perfis para a indústria. ArceloMittal colabora com o meio ambiente reciclando sucata. O material recolhido é colocado em contêineres e levado para ser transformado novamente em aço. ArceloMittal, participando do desenvolvimento do Brasil. Clínica Cefisa é especializada em fisioterapia e atividade física. Conta com profissionais de educação física capacitados e em constante atualização pelo Instituto Cefisa. Empresa pioneira em cursos de formação dos mais diversos métodos e técnicas. Apresenta tratamentos individualizados ou em grupos reduzidos. Atende as áreas ortopédicas, reabilitação de joelho e quadril, junto ao Instituto Trata, traumatológicas e neurológica, adulto e infantil. E atividades como HIIT, treino intervalado de alta intensidade, hidroginástica e pilates. Clínica Cefisa. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias e amigos e passe momentos agradáveis, num ambiente aconchegante. Morada do Sul. Coma a vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Muito bem, de volta direto ao Clube Náutico Araraquara. Vai começar o segundo tempo de um dos duelos das quartas de final do Campeonato Supermaster. Temporada 2017, desta categoria no Náutico. Entrando na reta final, é mais emoção ainda. E nós vamos curtindo tudo. Aí o Donizete Faria, o árbitro do jogo aqui no Campo 1, já observa os detalhes, autoriza. Vamos então para mais 25 minutos de bola rolando. E daqui a pouco será conhecido um dos semifinalistas. Claudecir, na primeira tentativa do time do Cal Fertilizantes. No segundo tempo ele bateu para o gol. Você viu. Ouve o desvio, time com uniforme todo branco, time do Cal. Vence 1 a 0. Para você que está chegando agora, fique com a gente. Obrigado pela companhia, pela audiência. É o futebol de qualidade bem organizado no Clube Náutico. Que você acompanha toda semana em nossas transmissões TV circulando direto do maior clube da América Latina. Olha o Zezinho tocando para o Lemão bater com o perigo. E o Alexandre junto a Trave Desviou. Portanto, para você que está chegando agora, a gente conta que o time do Cal com uniforme branco vence 1 a 0. O gol do Cal nos momentos finais do primeiro tempo, um chute forte fazendo 1 a 0. E o time do Cal tem a vantagem do empate. Está ganhando 1 a 0 e ainda conta com a vantagem do empate. Isso significa que a equipe da Imobiliária São Paulo, que tenta o ataque, a Imobiliária São Paulo tem a missão de marcar ao menos 2 gols. De tentar a virada, porque só a vitória interessa ao time de camisa rosa para chegar às semifinais. E vem com tudo. O time da Imobiliária São Paulo com o Lemão. Um dos destaques do primeiro tempo. O Lemãozinho adiantou um pouco mais. Mas o Cal chegou e o Idemauro recomeça, segundo o tempo promete. Convido você a continuar com a gente, acompanhando o futebol do Clube Náutico neste domingo de festa. Clube Náutico celebrando o Dia dos Pais. Com programação especial, com muito esporte, com atividades sociais, com música nos bares. E vai tocando bola. A equipe da Imobiliária São Paulo teve mudança. O Marquinhos chegou. O Garrido, olha que bom passe para o Zezinho. Claude se chega. O jogo segue com o Idemauro batendo e o Alexandre defendendo. De novo para você com o ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, veja só. Idemauro bate. Onde o Alexandre foi buscar? Ele continua fechando o gol. Já fechou o gol no primeiro duelo das quartas de final. Em que o time do Cal venceu 3 a 2 e hoje o Alexandre segue vencendo. Olha que boa jogada do Pedrão. Tenta o cruzamento. Pantera aparece para desviar. O jogo vai ganhando em emoção. Vai ficando ainda mais interessante. E a equipe da Imobiliária São Paulo desce. Marquinhos para o Pedrão por baixo ali com o pé. Tira o Alexandre. Trabalhando bem de novo. Sobra de bola do Idemauro. Pedrão travado pelo Carlos Augusto. Mais pressão ainda do time da São Paulo que vem em busca do empate. Aí o Marquinhos Garrido trabalhando na esquerda. Pedrão novamente. Boa bola para o Idemauro na direita. Zezinho limpa. Não dá para bater. Pantera à frente dele. E o Carlos Augusto tira. A bola sobra aqui para o Paulo. Recomeça com o Marcelo. Ferrinho à frente dele. Precisa de dois gols o time da Imobiliária São Paulo. Agora o Idemauro tentou uma devolução ali. E complicou a saída de bola. Mas o Idemauro tem crédito. Porque fez um bom primeiro tempo. E agora o time dele desce com o Pedrão por baixo. Carlos Augusto. Que chegada do zagueiro. Travando. Bom de bola. Foi o Carlos Augusto. Quem fez a assistência para o Cal fazer um a zero neste jogo. E ao travar. Carlos Augusto ficou sentindo algum problema. Está caído. O jogo parado. Esporte na TV. Circulando. Clínica Cefisa. Especializada em fisioterapia e atividade física. Rua Henrique Lupo 522. Telefone 3333-1003. Carlos Augusto recuperado. A partida recomeça. Porém. O time do Cal. Rapidamente recuperou a posse de bola. Bate para frente. E vem mais emoção por aí. Estamos portanto no segundo tempo. Passamos dos primeiros cinco minutos. Categoria Super Master. Associados acima dos 50 anos de idade. Galera experiente. Tocando bola. E apresentando um bom futebol agora. O Pantera chegou ali. E o Zezinho foi para o chão. Ficou irritado o Zezinho. Pantera. Zagueiro firme que é. Não perdeu a viagem. O Pantera é exatamente do tipo do zagueiro que não perde a viagem. Se não dá para retomar a bola, para o jogo ali com a falta. Foi o que ele fez. É jogo em clima de decisão. Cada um fazendo a sua parte. Buscando o melhor para o seu time. E o Pedrão bate. E o Alexandre de novo bem colocado. Espalma. A bola sai. O arremesso para o Marquinho aqui pela direita. Marcelinho. Novamente o Marquinho. A marcação do Cazuza. Olha que boa jogada. O cruzamento. Pantera. Jogada de ponta. Fez o Marquinho Garrido aqui pela direita. Bonito lance. É escanteio. Vamos acompanhar. Tomando posição. Marcelinho para a batida. Preocupado Alexandre. A bola desviada pelo Carlos Augusto. A pressão continua. O time da mobiliária São Paulo segue. Presente no ataque. Em busca do empate. Precisa de dois gols. Precisa na virada. Aí cai Zezinho. Enroscou-se com o Cazuza. E a bola vai embora. Tiro de meta apenas. Esporte na TV circulando. Restaurante Morada do Sul. O melhor custo-benefício. Rua Pedro José Laroca. Em frente ao Clube da Polícia. No Jardim Iguatemi. A bola vai direto para o Paulo. Que tem pressa. Estamos no Campo 1. Você vai curtindo. Campeonato Supermaster do Clube Náutico. Reta final. Quartas de final. Campeonato muito equilibrado. O Marquinhos entrou muito bem no segundo tempo. Lemão. Não tinha lá. Muitas opções. Acabou batendo de bico. Embora o Pedrão pedisse bola. Linha de fundo. Tiro de meta. Vai sair jogando. Pantera. Aí o Zagueirão. O lançamento procurando o Ferrinho. No que ele dominou. A bola acaba escapando do controle. Vai direto para o Paulo. Pedrão. E lá vem o Lehmão. A enfiada para o Zezinho. Na cara do gol. Ele bate. Gol. Zezinho. Empata para a Imobiliária São Paulo. E ArcelorMetal. ArcelorMetal é aço. Mostra de novo a belíssima enfiada de bola. Do Lehmão para o Zezinho. E o Zezinho com rapidez. Tirou do Alexandre que saia para empatar o jogo. Um a um. No primeiro tempo o Lehmão já havia feito uma bela enfiada. De bola. O time dele quase havia marcado o gol. E agora. De novo. Uma assistência perfeita do Lehmão. Para Zezinho Estroz. Empatar. Tudo igual. Um a um. Aí o Lehmão. Fazendo um bom jogo. Fazendo assistências. E o time da Imobiliária São Paulo precisa de mais um. Precisa virar para chegar. As semifinais do campeonato de futebol. Supermaster do Clube Náutico. Um jogo agradável aqui no Campo 1. Você vai curtindo com a gente. E o Marquinho. Está inspirado o Marquinho Garrido. Dribles curtos. Jogando como ponta. E o time da Imobiliária São Paulo com isso vai. Criando chances. E agora buscando a virada. Olha. Estou falando. Marquinho para o Idemauro. Bater linha de fundo. Tiro de meta. Esporte na TV. Circulando. ArcelorMittal é aço. Telefone 33010977 Araraquara. Agora o Pantera fica ali fazendo onda cera e leva amarelo. Está aí. Amarelou para o Pantera. Está ganhando todo o tempo que pode. Está na dele, claro. O empate 1 a 1. É um ótimo resultado para o time do Cal Fertilizantes. Com o empate. O Cal vai às quartas ou às semifinais. Às semifinais do Campeonato Supermaster. Tem muita bola para rolar ainda. 10 minutos segundo o tempo. Esporte na TV circulando. Restaurante Morada do Sul. O melhor custo-benefício. Rua Pedro José Larocca em frente ao Clube da Polícia no Jardim Iguatemi. Aí o Cazuza. Escapa na marcação. Vai levando o Cazuza. Ao lado dele Ferrinho, Marcelinho. E vai fugindo de letra. É a Claudeci. Que belo lance. Vamos rever. Com o restaurante Morada do Sul. Cazuza. Observe como ele vai levando. Ele foge. Escapa da falta. E toca para o Claudeci. Mete uma letra. Bonito, Claudeci. A bola passa com muito perigo. Belo lance do Claudeci. Que você conferiu novamente com a gente. Com o restaurante Morada do Sul. Melhor custo-benefício. Confira. Jardim Iguatemi em frente ao Clube da Polícia. Diariamente no almoço. Irresistíveis bifes com pratos quentes e frios. Vale a pena. Leve a família. Olha que metida de bola do Idemauro seria para o Zezinho. Cazuza Pantera chegando ali. O Pantera manda para fora. Campeonato Supermaster do Náutico. Hoje definindo semifinalistas. Aí Idemauro. Abertura para o Pedrão. Vai daí Pedrão. Forte o Alexandre defende. Junta a trava esquerda. Pedrão chuta forte. E ele ganha escanteio. Aí tomando posição Pedrão. Aqui pelo lado direito. Autorizado bate para o Ailton. Leva pé direito. Gol! Ailton! É o gol da virada da Imobiliária São Paulo. Vira o jogo. Com esse resultado vai entrando nas semifinais. Ailton! Vamos conferir de novo. Com o Instituto Cefisa para você. Clínica Cefisa. Olha só. Muita gente. À frente do goleiro Alexandre. Que não conseguiu evitar. Ailton faz dois a um. Esporte na TV circulando. Clínica Cefisa. Especializada em fisioterapia e atividade física. Rua Henrique Lupo 522. Telefone 3333-1003. Com o segundo gol a virada da Imobiliária São Paulo. Agora então. Quem vai com tudo ao ataque é o time do Cal. Que tem a bola aí. Venci o jogo 1 a 0. No primeiro tempo fez 1 a 0 nos momentos finais. Neste segundo tempo acaba sofrendo a virada. Dois gols. Resultado que vai colocando a Imobiliária São Paulo. Nas semifinais. Do campeonato Supermaster Clube Nautico Araraquara. Olha o Ferrinho desviando de cabeça. A bola para fora. Linha de fundo agora. Quem vai segurar tudo? Certamente é a galera da São Paulo. Veja aí. Agora já fica aquele ritmo um pouquinho mais lento. Embora tenhamos muito futebol pela frente. Ainda há tempo de sobra para que saiam mais gols. É o que a gente vai conferindo neste belo domingo no Clube Náutico. De muito esporte. Lazer, qualidade de vida em De Mauro. Chega a Cazuza para tirar a sobra de bola. Ailton no travessão que lance. Confira novamente a bomba do Ailton. Veja só. A bola explode no travessão do Alexandre. O travessão está balançando até agora. Que bomba aí o Tombalistere. Mandou com uma força incrível ali. Agora o escanteio cobrado. Quase Marquinho faz o gol olímpico. Vamos rever. Arcelor Metal mostra para a gente novamente. A cobrança fechada de escanteio do Marquinho Garrido. E o Alexandre fez grande defesa. Um belo jogo. Lances de gol, de emoção. E a galera vai curtindo um bom jogo aqui no Campo 1. E você certamente acompanhando a nossa transmissão. Também vai gostando do que está rolando até agora. Esporte na TV circulando. Arcelor Metal é aço. Telefone 33010977 Araraquara. Agora falta a marcada do Carlos Augusto. O jogo vai atingindo momentos ainda mais emocionantes. Um final de jogo eletrizante certamente. É o futebol do Náutico. De muita qualidade. Tomando posição. Ailton que fez o segundo gol. Já mantou bola no travessão. Está inspirado o Ailton. Parte o camisa 5. Alexandre pega. Bateu bem a falta o Ailton. E ele solta a bomba de novo. O Ailton não quer nem saber. O negócio era chutar gol. E agora não deu certo. Mas as finalizações anteriores do Ailton foram perigosíssimas. Fez gol. Mandou no travessão. Obrigou o Alexandre a fazer a defesa difícil. E por estar trabalhando e trabalhando muito. O Alexandre ali acabou caindo. Sentindo algum problema. Perna esquerda. Observe o Donizete Faria. Conversa com o goleiro. Bom goleiro Alexandre. Grande jogo dele. Aí o Pantera. Dá ali lançamento direto para o gol. O Paulo. Que bola do Pantera. Acompanhe novamente. A bola sai aqui. Do campo de defesa. E o Paulo desia. Agora o Cazuza quem toca de cabeça. E a bola vai embora. Linha de fundo. Tiro de meta. Esporte na TV circulando. Clínica Cefisa. Especializada em fisioterapia e atividade física. Rua Henrique Lupo 522. Telefone 3333-1003. Aí Claudeci. A marcação do Ailton. Olha a tabela. Marquinho. Lemão. O Alexandre. Sai bem o goleiro Alexandre. Carlos Augusto. Ferrinho. A devolução para o Carlos Augusto. Passa a chance para o gol de empate. O Carlão tentou girar para o Carl. Que corria livre pela direita. Porém houve o desvio. A intenção do Carlos Augusto foi ótima. Mas ele tinha até a chance de bater para o gol. Tinha essa possibilidade. E o Paulo agora sai jogando ali. Lançando a bola para o meio de campo. Para o Lemão. Acabou empurrado pelo Claudeci. Hoje, portanto, o Campeonato Supermaster define três times que avançam às semifinais. Um time já é conhecido. O primeiro semifinalista. O time de melhor campanha que foi o time Alcatec. Com o principal artilheiro. O goleiro com menos gols sofridos. Os demais integrantes das semifinais. Saindo na rodada de hoje. Sendo conhecidos hoje. É a reta final da temporada 2017. Campeonatos do Clube Náutico recentemente. O Campeonato Feminino foi decidido também. Numa grande festa. Que você curtiu com a gente. As finais do futebol feminino. E agora as demais categorias também entrando. Na reta final. A bola chegando aqui para o Ailton Pantera. Muita vontade do Pantera. Acabou ali no lance com o Ailton desviando. Bola para fora. O arremesso para o Idemauro. 2 a 1 de virada. Imobiliária São Paulo vence. Segundo gol foi dele. Do Ailton. Olha o Pantera chegando bem na disputa do lance. Zezinho. A inversão para o Idemauro. O Cazuza não conseguiu tirar o Idemauro. Bateu fechado. A bola foi embora. Linha de fundo. Tiro de meta. Tem pressa. Pantera sai jogando. Busca o empate. O empate classifica o time do Cal Fertilizantes. Lá vai o Cal. Pedrão. Bem o zagueiro. Firme Pedrão. Trabalha com o Lemão. O cara das assistências das enfiadas também. Belíssima enfiada no primeiro tempo. Que quase terminou em gol. E no segundo tempo a enfiada dele para o Zezinho Estrozzi marcar. Tiro de meta. Vai sair jogando o time do Cal Fertilizantes. Aí o Pantera. Vai lançar para o ataque ou vai sair jogando o Pantera? Dá-lhe bola para frente. Direto para o gol. E o Paulo pega. Sai jogando com o Lemão. O Lemão cercado. O Lemão tem bom domínio de bola. Trabalha com o Zezinho. Aí são três contra quatro. O Zezinho prende. Espera a chegada do Ailton. E o Ferrinho tira. Voltou para ajudar bem o Ferrinho. Carlos Augusto. Cazuza. Ailton toma. Leva. Rola. Marquinho. Gira. Pode bater para o gol. É o que ele faz. Gol! Marquinho Garrido. Entrou muito bem no jogo no segundo tempo. E foi uma das peças decisivas no time da Imobiliária São Paulo para chegar à vitória. Marquinho Garrido faz o terceiro da Imobiliária São Paulo. Gol! Lance que você curtiu com o ArcelorMittal. O ArcelorMittal é aço. Terceiro gol vai ficando agora ainda mais perto da semifinal. O time da Imobiliária São Paulo com este gol do Marquinho. Três a um. Esporte na TV circulando. ArcelorMittal é aço. Telefone. Três três zero um zero nove sete sete. A Araraquara. O jogo apresentou no primeiro tempo a equipe do Cal vencendo. Time do Cal que toca a bola aí. Um a zero. Gol dele. Cal. Aí no segundo tempo veio a virada do time da Imobiliária São Paulo com Zezinho Estroz e com Ailton. E agora com o Marquinho Garrido. Três a um. Segundo tempo. Espetacular do time da Imobiliária São Paulo. No primeiro tempo teve muita dificuldade para furar o sistema defensivo da equipe do Cal. Aí Carlos Augusto batendo e o Paulo defendendo o chute de longa distância do Carlos Augusto. O Paulo bem colocado fez a defesa. Dois bons times de parabéns. Imobiliária São Paulo. Cal Fertilizantes. Dois bons times que valorizam ainda mais o campeonato Supermaster do Náutico. O escanteio. Claudestino. Carlos Augusto na dividida. E Demauro tira. Carlos Augusto ia fazendo o gol. Aí o Cal bate e Paulo tira. Trabalha bem de novo o goleiro Paulo. Valente. O time do Cal persegue o segundo gol. Pedrão tira. Zezinho fica com a bola. E sai jogando com o Lemão. O Paçoca está livre no ataque. Se o Lemão tocar, não conseguiu porque foi puxado, agarrado pelo Pantera. Aí o Lemão. Paçoca pede bola. Toca a bola. O time da Imobiliária São Paulo esperando o apito final do árbitro Donizete Faria. Vai se classificando as semifinais do campeonato Supermaster do Náutico. O time da Imobiliária São Paulo. Aí o Pantera chega bem. Toca para o Cal. O Ferrinho está livre. O Cal passa para o Ferrinho. Gol aperta. A bola correu um pouco mais. O Ferrinho cruza e o Paulo abraça. Chegada rápida do time do Cal Fertilizantes. E o Paulo fica com a bola. Seguro que pode ali. O time dele vence 3 a 1. Vai se classificando. E você vai curtindo tudo com a gente neste domingo. De programação especial no Clube Náutico Araraquara. O Belo Náutico. Celebrando o Dia dos Pais. Deixa Claudecir. O passe mais à frente é para o Cal. O Pedro não chega. Recupera a posse de bola. Está aí um dos destaques. Tivemos muitos destaques na partida. Realmente foram vários os destaques. Neste jogo decisivo. Valendo vagas semifinais. Foram vários os destaques. E após o intervalo tão logo a partida termine. Nós vamos premiar com um delicioso almoço no restaurante Morada do Sul. Um desses destaques. Na realidade, todo mundo merece ir para o restaurante Morada do Sul. E claro que todo mundo vai, né? Porque sabe que lá tem comida de qualidade. Tem realmente preços justos. Dois minutos de acréscimo. É o que sinaliza a Donizete Faria. Vai terminar. Dois minutos de virada. Imobiliária São Paulo vence 3 a 1. Vai avançando as semifinais do campeonato Supermaster do Clube Náutico. Vai tomando posição ali para bater na falta o Pantera. Vai acabar o jogo. O time do Cal vai se despedindo do campeonato. Imobiliária São Paulo segue com a esperança de conquistar o título. Mas o time do Cal, Valente, não desanima. Busca o segundo gol. E tem lateral aqui com o Claudeci para bater. Momentos finais no campo. Aí o Claudeci. Movimenta para o Pantera. Zangueirão. Ali bola para a área. Ferrinho. Cazuza. É o Cazuza quem fica com ela. Chega em De Mauro. Levantamento para o Claudeciro. Voleio do Claudeciro. A bola do Carlos Augusto acabou. Na disputa com o Ailton cometendo falta. Cai o Ailton. E vai sair jogando o Paulo. E o Ailton fala com a galera ali. O Ailton caiu. Ganhava algum tempo. Alguém falou alguma coisa. O Ailton responde. É futebol. E o futebol do Náutico. O que é isso? Gol! Incrível! Esse vai para o inacreditável futebol clube. Eu falava, né? O Ailton falava com a galera. É futebol. Isso é futebol. E o futebol do Náutico tem lances incríveis. Golaços e lances como esse. O Paulo. Será que dá para o Paulo explicar? Acho que não. Ele tentou tirar. De repente, eu me lembrei do Marcos. Grande goleiro Marcos do Palmeiras. Numa goleada que o Palmeiras sofreu para o Vitória. E olha o Ferrinho empatando o jogo. Olha o Ferrinho empatando. Gol! Incrível! Incrível o time do Cal. Que esse despedido do campeonato revive na competição. Empata com o Ferrinho. Esse gol do Ferrinho classifica o time do Cal. Inacreditável! Tudo começou com aquele gol impossível que o Paulo tomou. Ele tentou tirar, furou a bola, entrou. Você vai acompanhando a sequência. O Rivaldo Moreira vai mostrando. Veja! E depois o Ferrinho empatou 3x3. A classificação estava nas mãos da Imobiliária São Paulo. E nos segundos finais, Cal Fertilizantes empata fazendo dois gols. Impressionante! O que é o futebol? Voltamos após o intervalo. 3x3. Cal Fertilizantes classificado. Uma classificação incrível. Imobiliária São Paulo eliminada. Esporte na TV circulando. ArcelorMittal se destaca no interior de São Paulo como empresa especializada em corte e dobra de barras de aço para construção civil. Equipamentos modernos asseguram qualidade e rapidez dos trabalhos. A estrutura do galpão, de mais de 4 mil metros quadrados, permite pronta entrega dos serviços em vergalhões e chapas, cantoneiras, tubos e perfis para a indústria. A ArcelorMittal colabora com o meio ambiente reciclando sucata. O material recolhido é colocado em containers e levado para ser transformado novamente em aço. ArcelorMittal, participando do desenvolvimento do Brasil. Restaurante, lanchonete e pizzaria Morada do Sul. Aqui você tem qualidade e variedade. O melhor custo-benefício. O Morada do Sul oferece aos seus clientes refeições por quilo, marmitas, salgados e pizzas. Reúna famílias, amigos e passe momentos agradáveis, num ambiente aconchegante. Morada do Sul, com uma vontade pagando menos. Rua Pedro José Laroca, 2970, em frente ao Clube da Polícia, no Jardim Iguatemi. Telefone 3322 2058 Araraquara. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Clínica Cefisa, especializada em fisioterapia e atividade física, conta com profissionais de educação física capacitados e em constante atualização pelo Instituto Cefisa, empresa pioneira em cursos de formação dos mais diversos métodos e técnicas. Apresenta tratamentos individualizados ou em grupos reduzidos. Atende as áreas ortopédicas, reabilitação de joelho e quadril, junto ao Instituto Trata, traumatológicas e neurológica, adulto e infantil. E atividades como HIIT, treino intervalado de alta intensidade, hidroginástica e pilates. Clínica Cefisa. Muito bem, de volta, Clube Náutico Araraquara. Que jogaço! Paulo Goleiro, imobiliário São Paulo. Seu time vencia 3x1. A classificação estava nas mãos. Restando poucos segundos. Pesadelo já terminou. Ainda você está vivendo o pesadelo dos dois gols sofridos. O que aconteceu, Paulo? A autoconfiança, a bola, o Marcelinho me recuou. Eu fui bater de primeira, bateu no morrinho, subiu, a bola entrou. Aí foi consequência do gol que eu tomei. Ah, faz parte, né? Normalmente. Imagine um profissional. Imagine nós que trabalhamos a semana toda e vem se divertir aqui. Mas eu quero só pedir desculpa para os amigos, né? Não, mas valeu. Parabéns pelo campeonato, pelas defesas, Paulo. Muito obrigado, tá? Gusto, um dos destaques da partida, vai celebrar a classificação lá no restaurante Morada do Sul, viu, Carlão? Parabéns, bela atuação, muita raça, vontade, assistências. Agora é comemorar. Diga uma coisa, você esperava pelo empate? Seja sincero. 3x1 contra o árbitro, quase encerrando o jogo. Você esperava que ainda dava para se classificar? Osney, no primeiro tempo, achei até que nós jogamos bem e saímos com a vantagem de um gol, 1x0. E no segundo tempo nós recuamos demais e o pessoal cresceu, veio em cima da gente e tentamos sair, mas não conseguimos. E eles fizeram um, fizeram dois, aí eu achei que ficava um pouco mais difícil. Mas quando eles fizeram o terceiro, eu já tinha quase que entregue a toalha, já tinha jogado a toalha. Mas aí, uma falha do goleiro deles e o nosso time tinha mais um minuto, nós fizemos tudo ou nada e fomos lá e ainda conseguimos. Mas na realidade eu não acreditava mais, não. Agradeço ao dono do Amorado do Sul, nós vamos lá, sim, do Gaúcho. Está sempre prestigiando aqui, eu assisto o jogo dele aqui, inclusive vai jogar aí. Ele é gente boa, gosta do futebol e esses caras que a gente precisa com a gente aqui. Muito obrigado. Valeu, zagueirão Carlos Augusto, um abraço. Termina, portanto, um dos jogos das quartas de final do Campeonato Supermaster. Você vai revendo lances, jogaço. Valeu, a pena, vem mais emoção por aí. Obrigado, Orivaldo Moreira, responsável pelas imagens. Pela edição a você que curtiu a nossa transmissão. Fique com Deus. Esporte na TV circulando. Fique com Deus.